Oi, 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 gente. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo aqui pelo canal da Resistência, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, Twitter e também pelo Facebook, Twitter e tudo mais do Donato, nosso vereador aqui da cidade de São Paulo, que é nosso convidado aqui para conversar, bater um papo, trocar ideias sobre essa situação que nós estamos vivendo. Boa noite, Donato. Boa noite, Zaratini. Boa noite a todos aqui do canal da Resistência. Situação gravíssima no país, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Vamos bater um papo sobre isso, né? É isso mesmo. Vocês viram aí, né? Estamos aqui com muita gente já nos acompanhando. Aqui tem gente aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Elias Matias, a Sandra Borba, está aqui, Elizabeth Rodrigues. Cumprimentar a todos, a de Laguna, Elizabeth, a Maria Oliveira de Salvador, a Casinha em Camorados, no Mato Grosso do Sul. É isso, gente. Nós estamos vendo aí essa situação calamitosa do Brasil, né? Primeiro, essa situação em que o Bolsonaro não fez nenhum esforço para conseguir as vacinas, né? Trabalhou o tempo todo contra as vacinas, trabalhou o tempo todo contra as restrições de circulação e até o uso de máscara, ele é contra. Até isso, ele trabalhou contra. E o resultado foi que a pandemia se acelerou, a contaminação se acelerou e agora nós estamos numa calamidade, porque não só não tem lugar para internações, várias cidades do Brasil já estão com seus leitos tomados, UTIs tomadas, já por pessoas que já estão em estado gravíssimo, como também agora começa a faltar os chamados insumos, né? Ou seja, medicamentos para intubação, anestésicos, todo tipo de medicamento, inclusive oxigênio, faltando oxigênio, né? A situação no Brasil ganhou uma proporção que talvez nenhum país do mundo tenha tido isso que está acontecendo no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, que chegou, já chega a 500 mil mortos, né? Os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de habitantes, o Brasil tem 200. Lá nos Estados Unidos houve também, na primeira fase da pandemia, uma situação muito grave, mas não chegou nesse ponto que nós chegamos agora aqui no Brasil. E o nosso companheiro Donato, vereador aqui da cidade de São Paulo, está aqui para comentar. Donato, você que está próximo aqui na situação de São Paulo, a cidade que tem o melhor sistema de saúde do Brasil, o maior número de hospitais, o maior número de UPAs, o maior número de pronto-socorro, particular, público, o que que, como é que está a situação na cidade de São Paulo? A situação é dramática, né? Porque toda a rede pública e privada já está lotada. E hoje a gente já tem pessoas morrendo por falta de UTI. Coisa inimaginável, há dois, três meses atrás, está acontecendo, apesar de todos os alertas dos cientistas, dos epidemiologistas e todos que entendem a dinâmica da doença, a gente está nesse caos, com tendência a piorar essa semana. É trágico, né? Mas pelo número de infectados, você pode, enfim, projetar um aumento de procura de internações, de UTI e, infelizmente, de óbitos. Então, ele está no pior momento com muita gente internada onde não deveria. Por exemplo, eu moro aqui a 100 metros do Hospital do Campo Limpo, tem a UPA Campo Limpo, que é do lado do hospital. Lá tem 30 leitos de retaguarda, tem mais de 90 internados lá. Mais de 90. Então, sem... E daí dá os problemas que falta o oxigênio, porque não tinha estrutura para o oxigênio. Começa a faltar outros problemas de logística que vão complicando ainda mais a situação. Então, a situação é dramática, reflexo desse descontrole geral do país, né? E da postura de espalhar o vírus com a postura que o Bolsonaro teve, né? De jogar a favor do vírus, né? Tem, inclusive, quem já acusa o Bolsonaro de ter feito isso propositadamente, né? Com aquela tese do Osmar Terra. Osmar Terra é um deputado do Rio Grande do Sul, né? Extremamente negacionista, foi aquele que falou que não ia morrer mais do que 5 mil pessoas e que a tese dele é a chamada imunidade de rebanho. Quer dizer, quanto mais as pessoas se contaminarem, elas vão ter anticorpos, não é todo mundo que vai passar mal, né? Eu, por exemplo, fui contaminado, não tive grandes problemas. Mas eu tive anticorpos e agora eu já fui fazer o exame de novo, Donato, e já não tenho mais o anticorpo. Já não tenho mais. Então, a tese deles é essa. Vamos contaminar todo mundo. Os mais velhos podem morrer, mas aí é da vida, né? A pessoa morrer faz parte da vida e deixa andar, né? E o resultado é isso que a gente tá vendo hoje, essa situação. Agora, eu te pergunto aí... O vírus é mais esperto que o Osmar Terra e que o Bolsonaro, porque o que aconteceu em Manaus, lá tinha a situação de imunidade de rebanho, porque lá mais de 60% da população foi contaminada, só que isso produziu uma mutação no vírus. E o vírus reinfecta quem já foi teoricamente imunizado. Então, você tem uma situação que o vírus foi mais esperto do que as teorias do Osmar Terra e do Bolsonaro, e a gente tá nessa situação dramática. Aconteceu também, Donato, de que em muitas cidades do Brasil foram abertos os chamados hospitais de campanha. Aqui, mesmo em São Paulo, houve um grande hospital de campanha no Pacaembu, um maior ainda lá no Iambi, né? Que é um complexo de exposições do Brasil, né? E teve outros também, né? Mas o fato é que isso foi tudo desmontado, mais ou menos aí em setembro, em outubro, novembro, depois da eleição, eles desmontaram tudo e acho que não contavam com a possibilidade de voltar novamente essa pandemia. E aí, o resultado é que agora não tem o hospital de campanha e nem sequer reabriram leitos que estavam fechados, como, por exemplo, o Hospital Sorocabana, né? Como, por exemplo, aqui o Hospital Universitário da USP, hoje de manhã eu estive em Guarulhos e lá tem o Hospital dos Pimentas que tá com dois andares fechados, né? E o prefeito lá de Guarulhos não reabriu esses dois andares e fez um hospital de campanha que já tá fechado, né? Então, aí, o que que diz o secretário da Saúde em relação a essa questão? Como é que eles querem enfrentar agora essa questão das internações? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a nível federal você tem o negacionismo, né? A negação da gravidade da doença, do vírus. Em São Paulo, a gente tem o enganacionismo. Faz de conta que segue a ciência, mas cede rapidamente às pressões econômicas, isso tanto o Dória quanto o Bruno Covas. Então, eles não fizeram o que tinham que fazer, não fizeram do ponto de vista da circulação das pessoas, não fizeram do ponto de vista de ter medidas mais duras, mais restritivas e não fizeram do ponto de vista de preparo da rede. Na campanha eleitoral, eles espalharam que abriram oito hospitais e tal, mas o fato é que eles não se prepararam pra segunda onda. Não se prepararam e agora estão correndo atrás do prejuízo, né? Fazendo o improviso o tempo todo, né? Remanejando doenças, doentes de outras doenças pra outros hospitais, transformando hospitais que eram hospitais de catástrofes, né? O Saboia e outro hospital na Zona Leste lá pra hospitais de covid, porque tem mais condição de ter o oxigênio. Enfim, o improviso. Não acreditaram naquilo que vários cientistas falaram em dezembro, né? Ninguém foi pego de surpresa. Araraquara, quando apareceu a nova variante, acho que já faz dois meses em Araraquara, que apareceu a nova variante. O prefeito de Araraquara alertou. Isso vai ser um drama no Brasil inteiro. E ninguém escutou esse alerta do Edinho. O Edinho teve a coragem de fazer um lockdown, que derrubou o número de contaminados em Araraquara, efetivamente. Mas aqui ninguém tem coragem. O Dória tem medo de enfrentar o poder econômico paulista. O Cova se esconde atrás do Dória. E a gente tem uma situação que perdeu o controle. O secretário da Saúde até se esforça aí, mas ele é subordinado a essas decisões que deveriam ser decisões maiores de prevenção e também de ampliação aí da capacidade de atendimento da rede. É isso mesmo. Nós estamos aqui, pessoal, hoje, aqui, domingo, 18 horas e 15 minutos, conversando aqui com o vereador Donato, aqui do município da cidade de São Paulo, né? Transmitindo aqui pelo Canal da Resistência, que atinge todo o Brasil, que tem companheiros participando e transmitindo de todo o Brasil. E eu quero pedir a todos aqui que estão nos ouvindo para colaborar, compartilhar, comentar, fazer a sua participação, né? E a gente poder estender a nossa rede da resistência para todo o país. Está aqui a Jô Silva, aqui do Guarujá, grande companheira, sindicalista. Está o Carlos Silva aqui também, falando aqui que o Bolsonaro foi o pior presidente que eu já vi, né? O Iranzuel do Araújo em Natal, Rio Grande do Norte, bastante gente aqui participando aqui do Canal da Resistência. Mas, Donato, a gente tem visto, então, essa situação... Eu estava olhando agora alguns outros sites que não são do campo da esquerda e a gente vê o quê? O Bolsonaro está pegando essa ideia, esse fato do fechamento dos hospitais de campanha e está acusando os governadores e os prefeitos de responsáveis pela pandemia, né? Porque ele fala, não, o que vocês fizeram com esse dinheiro? Onde vocês gastaram esse dinheiro? Eu mandei o dinheiro, mas vocês não gastaram direito. E, ao mesmo tempo, ele culpa também os governadores e os prefeitos por terem implantado aí os esquemas de quarentena, fechamento do comércio e que isso está levando à crise econômica, ao desemprego, à fome e à miséria. Então, ele joga toda a culpa sobre os governadores e prefeitos, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Então, ele está criando uma narrativa, né? Uma narrativa que tira a culpa dele, porque ele já viu que o desastre é amplo, geral e restrito. Eu não sei como é que se enxerga essa situação. Não, é verdade. Isso pega em setores do povo, porque é uma confusão mesmo, né? A capacidade de comunicação, de fake news e chegar num monte de gente, algumas igrejas evangélicas é bem grande. Mas o fato é que a gente está nesse caos pela falta total de coordenação, né? É fato que a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses para o Bolsonaro em agosto do ano passado. O Brasil já era visto como um local que ia precisar de muita vacina, né? Porque a pandemia já estava numa situação difícil. Ele se negou a assinar o contrato com a Pfizer, alegando lá uma cláusula que feria soberania. Foi, 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 agora assinou semana passada com a mesma cláusula, né? Com a mesma cláusula. Então, ele deixou de comprar 70 milhões de doses que já poderiam estar vacinando o povo brasileiro. Ele sabotou a vacina do Butantan, todo mundo viu, né? O que ele fez, ironizou, colocou medo, falou que as pessoas iam virar jacaré. Enfim, ele jogou na desinformação e na sabotagem. Ele é o maior culpado. Pois o ministro da saúde, que não entendia nada, que seguia a cartilha dele, o general Pazuello, que conseguiu, era um especialista em logística e conseguiu mandar as vacinas de Manaus para Macapá, né? Trocou Amazonas com Amapá, né? Então, esse era o nível do pessoal que ele escolheu, o nível da operação que ele teve. Então, você vê a crise do oxigênio, a crise agora da falta de medicamentos, dos sedativos para intubação, isso é falta de coordenação, porque virou um leilão na indústria. Quem chega primeiro, leva. O cara pode chegar e fazer um estoque grande, os grandes hospitais tendem a fazer isso, né? Os hospitais privados. Aí ele toma uma medida que também vai para o extremo oposto, de confiscar toda a produção. Aí desabastece os hospitais privados, aí isso vai acabar vindo para a rede pública. Ou seja, é uma descoordenação total, não tem protocolos, não tem decisão. Ficou estimulando o tal do tratamento precoce, que só levou gente à morte, né? Se iludindo, que estava se protegendo e, na verdade, gente morrendo, tá cheia. Até o pai do tratamento precoce, o médico que fez o kit do tratamento precoce, morreu. Morreu de covid. Então, é assim, é uma vergonha, né? É lamentável. Mas ele fica tentando contar essa história de um jeito diferente, né? E muita gente... A gente precisa lembrar todo mundo do que está acontecendo, né? 30% ainda acham que ele é um bom presidente. É incrível. Está aumentando a rejeição, ele está num nível, assim, de rejeição gigante, né? Mas, mesmo assim, tem 30% que ainda consideram que ele tem um bom governo, né? Ou um governo regular. Então, é impressionante como essa mentira, ela cola e muita gente acredita, né? Agora, Donato, tem um outro problema aqui, que a gente está numa crise econômica gigantesca, né? Que vem não só da pandemia, mas já vinha antes. O Brasil já estava com 11 milhões de desempregados, quando começou a pandemia. Agora, o Brasil está com 15 milhões de desempregados, mais 15 milhões de camaradas, pessoas, jovens, mulheres, homens, que vivem de trabalhar em bico, ganham menos que o salário mínimo. Então, praticamente, são 30 milhões de brasileiros que não estão conseguindo trabalhar, né? E isso foi necessário ano passado, nós lutamos lá em Brasília e conseguimos o auxílio emergencial de 600 reais, né? Agora, depois eles reduziram para 300, acabaram com o auxílio emergencial em dezembro e agora nós continuamos insistindo, eles voltam com o auxílio emergencial, mais um auxílio para o auxílio emergencial reduzido. Então, agora vai ser 250 reais para, em média, porque vai ter gente que vai receber 150 e se for mulher que cuida da família sozinha, ela vai receber mais de 320, uma coisa assim, né? E a média é 250. Então, eles querem pagar quatro meses de 250 para 44 milhões de pessoas, né? Esse é o objetivo do governo federal, ou seja, é uma merreca. Eles estão oferecendo uma merreca para o povo que não dá para comprar nem um terço de uma cesta básica, nem um terço de uma cesta básica. Então, nós vamos continuar lutando, vamos continuar lutando para ter os 600 reais. Agora, eu sei que aqui em São Paulo, a Câmara Municipal, a partir de um projeto do PT, aprovou um auxílio emergencial. Então, eu queria saber com você, esse auxílio emergencial foi aprovado já há algum tempo, só que ninguém viu. O que está acontecendo aí, Donato? O que o Bruno Covas está fazendo? É, lamentável, mais uma vez. O ano passado, a bancada do PT propôs um auxílio emergencial municipal, porque as finanças da cidade de São Paulo, por incrível que pareça, estão bem, tem dinheiro sobrando em caixa. A gente propôs isso em abril. Aí, no calor do debate eleitoral, o Covas resolveu pegar essa proposta e aprovou em outubro, e pagou o auxílio emergencial no fim do ano. Foi bom, porque estava diminuindo o auxílio federal, e isso ajudou, pelo menos as pessoas que estão no Bolsa Família. Começando o ano, nós, de novo, pautamos a necessidade de continuar com o auxílio emergencial municipal. Apresentamos a proposta que fosse por seis meses, que atingisse mais famílias, até porque o debate federal estava bem enrolado e continua ainda, e o resultado não é o melhor resultado possível. Bom, o fato é que a gente conseguiu aprovar em fevereiro, na terceira semana de fevereiro, o auxílio emergencial municipal, com a promessa do prefeito que seria pago ainda em fevereiro. Hoje é dia 21 de março e não foi pago ainda. E as famílias desesperadas, né? O que a gente recebe de ligação, de gente contando, de pedido de cesta básica, de desespero, é impressionante, porque a gente tem uma situação que é pior do que a do ano passado, porque a inflação explodiu. A inflação dos produtos da cesta básica do povo. Desde o gás, né? Porque não adianta hoje dar uma cesta básica e a pessoa não tem cem reais para comprar o gás, né? Você tem todos os outros produtos aí, o arroz, o feijão, a carne, né? O absurdo que está. Então, você está numa situação precária, com muito desemprego, com muita gente sem renda e você não tem nenhum tipo de apoio, nem federal, nem municipal. Esperamos que até o fim do mês o municipal se estabeleça, ainda que ele seja mais limitado que o auxílio federal, porque ele é só para as pessoas que estão no Bolsa Família. A gente queria que fosse mais gente, mas eles bateram o pé. É um milhão e duzentas mil pessoas no valor de cem reais por pessoa aqui em São Paulo. Mas, infelizmente, até agora nada, né? Então, não tem o sentido de urgência, né? Que a fome tem. Infelizmente, o governo não tem o sentido de urgência que a fome tem. É, dá a impressão que o Bruno Covas, o Dória, né? Que falam tanto que são contra o Bolsonaro, eles não estão preocupados com a vida do povo, né? Para eles, assim, bom, vamos pagar, mas não tem pressa, né? Não tem pressa, deixa o povo, o povo vai se virando aí e nós vamos tocando aqui a nossa vidinha de prefeito, de governador nessa batidinha aqui. E o resultado é isso, as pessoas não estão conseguindo comprar comida, não estão conseguindo comprar gás, não estão conseguindo sobreviver. Isso eu tô falando aqui em São Paulo, onde eu vejo as coisas acontecerem. Agora, imagina o interior do Brasil, imagina o interior do Nordeste, como é que tá a vida do nosso povo brasileiro, né? Nessa situação que nós estamos vivendo. É realmente lamentável, né? Eu acho aí, Donato, que nós vamos ter grandes problemas, né? A gente sente que as pessoas, de fato, não têm onde buscar comida. Inclusive, aquelas redes de solidariedade que as empresas faziam, né? Eu lembro que o Jornal Nacional todo dia mostrava, ah, a empresa tal doou não sei quantas cestas, a empresa tal doou não sei o que mais. Acabou, né? Esses empresários fizeram aquela aquela face bonita e a mão, deixaram o povo à própria sorte. Eu não sei se você tem visto aí alguma doação desses empresários, eles estão se mexendo. Não, não. É muito pequena, muito pequena. nada parecido com o que teve naquele outro momento. E, como eu disse, momento agora é mais grave. A impressão que eu tenho é de mais desespero das pessoas. Porque no ano passado teve essa rede de solidariedade, não só das empresas, mas das igrejas, das associações, do time de futebol. Mas, primeiro, o povo que contribuía tá mais pobre, tá mais empobrecido. Porque teve as empresas, mas teve muita gente do povo que se mobilizou pra doar, pra arrecadar e tá mais pobre. E os produtos são mais caros, né? Então, é mais difícil formar uma cesta porque os produtos estão mais caros. Então, a gente tá numa situação dificílima. Então, a gente tá brigando muito, cobrando. Ontem mesmo cobrei a prefeitura pra que faça logo esse auxílio emergencial. Pelo menos um milhão e duzentos mil pessoas vão ter ali o mínimo pra passar a semana, que seja, enquanto não chega o auxílio federal. Então, a situação social é muito grave, explosiva. Eu não sei onde nós vamos parar desse jeito. Não sei mesmo. A situação é dramática. Nós estamos aqui com a Yara Pinto, lá do Rio de Janeiro, falando. Eu nunca vi no Rio de Janeiro tantas famílias passando fome, principalmente nas comunidades. Quem está ajudando são as ONGs. Tá aqui também o nosso querido Kleber Santos da Cunha, lá de São Mateus, Donato. Aqui na cidade de São Paulo, ele que faz lá um trabalho social importante. tá participando aqui da nossa live. O Erickson Magna Vita, da favela São Remo, aqui na Zona Oeste de São Paulo. A Solange Zucchini, que é nossa companheira lá do PT de Jacareí, participando aqui também. O Francisco Rolim, de Maracaju, Mato Grosso do Sul. E a Marta Coelho, de Pernambuco. Alguns dos que estão participando. E que podem também fazer suas perguntas, seus comentários. Aqui, a regília séria, as empresas estão quebrando. Governo socorre banqueiro, pequeno empresário, o povo não socorre. Isso é um outro dado, né, Donato? As pequenas empresas, microempresas, fecharam 700 mil microempresas no ano passado, 2020. Eu acho que agora, como não vai ter nenhum tipo de apoio para as empresas... Porque o que o Paulo Guedes veio falar? Eu vou conseguir crédito para a empresa. Então, eu vou... Os bancos, o Itaú, o Bradesco, tal, tal, vão oferecer crédito para as pequenas empresas. Olha só, as pequenas empresas que pegaram empréstimo no ano passado, tem que começar a pagar agora. E eles agora oferecem um novo crédito. Só que todo pequeno empresário que foi pedir dinheiro no banco emprestado, sabe como é que é. O cara, para obter crédito, tem que ter a chamada garantia. É uma conta de poupança, uma aplicação, no mesmo valor do que ele está pedindo empréstimo. Então, eu não sei. Eu tenho visto aí... Hoje eu estava lá em Guarulhos conversando com uma pessoa que tinha um açougue. Ele falou, eu não aguento, eu tive que fechar o açougue porque não tem condição de continuar trabalhando. E eu estou vendo muita gente fechando aí, muita gente fechando a porta, bares, restaurantes. E aí o Bolsonaro fala, a culpa é do governador que mandou fechar o comércio. A culpa é do prefeito. Agora, ele não fala que ele não dá nenhum financiamento para essas empresas ajudarem para fazer com que elas sobrevivam. Eu não sei. São Paulo, a gente sabe que tem 7 bilhões de reais no caixa. Eles estão dando alguma ajuda aí, o Bruno Covas? Como é que está isso? Não, muito pelo contrário. A gente entende o desespero dos comerciantes. A gente entende, porque a gente convive aqui e sabe... Só que esse desespero está sendo canalizado nessa luta política que o Bolsonaro e o bolsonarismo maneja, de como fosse um contra o outro. Precisaria ter, como no mundo inteiro se fez, um apoio à pequena e média empresa, para ela poder ficar um tempo sem trabalhar. Não tem jeito. Como é que vai fechar e vai falir e depois vai reabrir como? Vai ter emprego como? Então, não tem sentido. Aqui em São Paulo, mesmo com esse caixa alto que você falou aí, a prefeitura se recusou a dar desconto de IPTU, que era o mínimo. O cara está fechado. Podia dar o desconto de IPTU, das taxas. Nem isso. É uma dificuldade em qualquer tipo de ação da prefeitura para minorar o sofrimento do pequeno e médio comerciante, pequeno e médio empresário. Então, isso vai alimentando esse caldo também, essa narrativa do Bolsonaro, que tudo é culpa dos governadores. Evidente, quem tem mais condições de dar amparo é quem tem a chave do cofre. Quem tem a chave do cofre no Brasil é o presidente da República. O Banco Central pode imprimir moeda ou pode emitir dívida. Os estados e os municípios não podem fazer isso. Mas o governo federal pode. E no mundo inteiro, a Alemanha fez pacotes trilionários. Os Estados Unidos, pacotes trilionários. A Inglaterra, a França. Todo mundo se endividou mais. E o Brasil fica com esse discurso neoliberal de que não podemos aumentar a dívida, porque, na verdade, se aumentar a dívida, eles acham que corre risco de não pagar a dívida para os bancos. Então, o problema é que eles estão pensando nos bancos, não no povo. E o Lula disse certo. O Lula falou o seguinte, arruma o dinheiro que tem para salvar o povo e depois a gente vê como conserta essa história da dívida. Mas o povo não pode morrer de fome e as empresas não podem fechar. E para isso precisa de dinheiro e o dinheiro é federal. É o Banco Central, não é outro. Ninguém tem banco no Estado para fazer imprimir dinheiro. É isso mesmo. Nos Estados Unidos, o Joe Biden fez um pacote agora de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, de dólares, e vai distribuir para o povo um auxílio de 2 mil reais. Ou 2 mil dólares. Agora já estou na dúvida. 2 mil dólares. E no Brasil nós temos uma reserva internacional de 300 bilhões de dólares. De dólares. Então, isso daria vezes 5, praticamente 1 trilhão e meio de dólares que o Brasil dispõe de reservas internacionais e poderia utilizar aqui para salvar as pequenas empresas, para ajudar o povo que está precisando. Donato, tomo aqui também com a Hermínia Santos de Cuiabá, Mato Grosso. O Erikson Magnavita falou, pequeno empresário não está tendo fôlego. O Divair aqui fora Bolsonaro. E o Isaac Souza Faria perguntando aqui, na velocidade que está vacinando a população de São Paulo, quando que 70% da população está vacinada? Tem essa estimativa? Vai demorar muito, porque está vacinando, deixa eu lembrar, eu não tenho os números agora de cabeça. Mas no Brasil está vacinando 200 mil pessoas por dia, quando a capacidade do SUS é vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Então, nesse ritmo, faz a conta, 200 mil pessoas por 200 milhões é mil dias. É três anos, né? Para vacinar toda a população. Então, nesse ritmo não dá. Aqui em São Paulo, porque teve essa polêmica se os municípios ou os estados podiam comprar vacina diretamente. O Supremo decidiu que podem. No dia seguinte que o Supremo decidiu, eu apresentei uma lei, uma emenda numa lei, e autorizei que a Prefeitura de São Paulo pudesse comprar vacina diretamente. Porque tem dinheiro. Uma vacina custa 10 dólares. A grosso modo, 60 reais, vai. 60 reais custa uma vacina. Para a gente comprar 10 milhões de doses, seria 600 milhões de reais. Só no caixa, livre, de tudo, você tem mais de 5 bi, 6 bi. Então, com 10% do caixa, você comprava 10 milhões de doses de vacina. Isso, porque a gente tem capacidade de vacinar rápido. Só na cidade de São Paulo são 480 UBSs, mais os outros postos. Você pode ter mais de 500 postos de vacinação. Então, você vacina rápido. Você vê que essa coisa de fila é no primeiro dia, porque o pessoal está afoito para ir lá às 7 horas da manhã, está fazendo a fila. Mas depois a coisa se normaliza, porque tem muito ponto de vacinação. A capacidade do SUS vacinar é muito grande. O Brasil era expert em campanha de vacinação. Só que precisa ter vacina. Infelizmente, se a gente der autorização para a prefeitura, eu sei que não é simples também, mas a gente não veio falar mais. A prefeitura disse, falei com a Janssen, falei com a Pfizer, mas até agora nada concreto. Porque se a prefeitura conseguisse comprar vacinas diretamente, a gente ia avançar a vacinação na cidade de São Paulo, ia sobrar mais vacinas para os outros municípios. Não é para prejudicar os outros. A cota de São Paulo que ia vir, não vai vir. E você vacina outros municípios que não têm essa condição de comprar. Então, a gente ia ajudar a ser mais rápida em São Paulo e no resto do Brasil. Mas, infelizmente, a lerdeza tucana é um negócio impressionante. A falta desse sentimento, desse espírito de urgência. E a sabotagem do governo federal, que atrapalha tudo também. Não vamos esquecer disso, que eles se meteram na coisa com a Janssen, na coisa com a Pfizer. Vamos ver agora se a coisa anda. É isso aí. Nós estamos aqui com a Yara Pinto falando, olha, tem dinheiro para comprar uma mansão de 6 milhões para vários imóveis da família Bolsonaro, mas para o auxílio emergencial não tem. Então, aqui a Yara mandando bala aqui. O G-Sinal do Monteiro. A verdade seja dita, a culpa de tudo que está acontecendo é do presidente. Ele deixou de reagir quando era tempo. O que ele fez? Mandou o Mandetta ir embora. Mandou os brasileiros irem para as ruas. Para piorar, aumentou o preço dos combustíveis. Ele foi o único culpado por ter deixado a inflação ter disparado. É o G-Sinal do Monteiro Nunes. O Gelson que está aqui dizendo. Então, a gente está aqui transmitindo pela nossa rede da resistência. Estamos aqui com o nosso companheiro, vereador Donato, do PT de São Paulo, da cidade de São Paulo, comentando essa situação que nós estamos vivendo no Brasil inteiro, mas também vivendo em São Paulo, onde, além do descalabro desse governo, ainda tem aqui o governador, que agora briga com o prefeito. O prefeito que resolveu antecipar os feriados do ano que vem para esse ano e criar aí um super feriado de 10 dias, que começa essa semana, né, Donato? E vai até o dia 2 de abril. Então, ele cria um super feriado. Aí o governador falou, não, eu sou contra, porque muita gente de São Paulo vai viajar para a praia, vai viajar para o interior, né? Então, parece que até eles são do mesmo partido, são amigos, mas estão batendo cabeça. Ou seja, ninguém cuida de nada. Está sendo tudo tomado, decisões tomadas no improviso. Eu não sei se a Câmara Municipal aí, Donato, foi comunicada desse feriado, agora o Rio de Janeiro acabou de sair aqui, o Eduardo Paes resolveu fazer a mesma coisa lá no Rio de Janeiro, né? Como é que está? A Câmara soube disso oficialmente? Na verdade, o ano passado, a Câmara deu uma autorização genérica para antecipar feriados, e a partir daí ele usou isso para fazer. A gente continua achando que precisaria de um lockdown de verdade, que nunca teve no Brasil, de 21 dias, pelo menos, porque em São Paulo nunca fechou a indústria, nunca parou o transporte, nunca parou a construção civil, o que fechou foi comércio e escola. O resto continuou funcionando. Então, você não tem o efeito que deveria ter. Tranca 21 dias para valer, ninguém sai de casa, e aí você derruba de verdade, isso é a experiência do mundo todo, derruba de verdade os casos e volta a administrar depois, abrindo gradualmente o que dá para abrir. Então, essa era a política que a gente sempre defendeu. Eles não conseguem fazer isso. Os tucanos, com os compromissos com os setores econômicos que eles têm, eles não conseguem fazer isso. E agora estão batendo cabeça, como você disse, a crise é tão profunda que o Dório e o Covas, que eram um em carne, brigaram publicamente até de maneira feia, ontem. Foi até, com termos, um acusando o outro, um de irresponsável, o outro de não ter senso de urgência e tal. Então, se tem esse instrumento dos feriados, menos mal que pare com os feriados. Menos mal, mas não era a saída ideal. Porque os feriados, o lockdown permite você organizar setores essenciais. Os feriados não, o feriado é feriado para todo mundo. Então, está uma dúvida do que vai fechar, o que não vai fechar. Então, gera uma confusão. Deixa eu te perguntar, a prefeitura vai funcionar nesse feriado ou vão todo mundo fechar e vão tirar férias também? Nesse feriado. Porque é incrível, né? É, feriado. Então, teoricamente, ninguém vai aparecer lá. Só nas UBS, só na área da saúde, acho que vai ter gente. É, eu fico pensando nisso. O pessoal da saúde trabalhando, feito uns doidos, né? Porque tem que atender UPA lotada, pronto-socorro lotado, hospital lotado, aquela loucura que está a saúde. E aí os chefes, os subprefeitos, os diretores, secretários, talvez até o prefeito, vão picar o carro aí e vão ficar de feriado. Eu realmente, olha, eu estou... Tem uma situação pior ainda, que me alertaram aqui. A empresa que tiver que trabalhar, vamos pegar o setor de transporte, que vai ter que trabalhar minimamente. O trabalhador vai ganhar como feriado, então ele tem uma bonificação, ele tem um... Então o custo fica maior, né? Para quem tem que trabalhar. Os setores, o supermercado que tiver que abrir, a padaria que tiver que abrir, o custo vai ficar maior, porque a pessoa está trabalhando no feriado, então na legislação trabalhista o cara tem direito a um bônus, né? Então, é por isso que o lockdown era mais correto do que os feriados. Evidente, tem o feriado, vamos segurar no feriado, mas... que alguma coisa a gente tem que fazer, mas não era a melhor solução. Certo. Eu estou aqui com o recado do Edinho, né? O Edinho aqui diz que tem uma decisão judicial. Olha só o que acontece. Aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que ele recolha imediatamente 35 milhões de reais, né? Sequestrando na fonte, inclusive dinheiro da saúde. Então, veja você, olha, a Justiça também não tem dó nem piedade, ela vai para cima, tem ação de despejo correndo, tem ação de resgatar dinheiro das prefeituras, no momento que as prefeituras precisam de dinheiro para atender as pessoas. Então, realmente, eu acho que tem muita gente que não tem nenhum senso, nenhum bom senso, né? Para resolver os problemas. Agora, Donato, nós estamos aqui falando pelo canal da Resistência e hoje foi aniversário desse maravilhoso presidente, né? Bolsonaro. E ele foi lá fazer mais uma das suas presepadas, fazer aqueles comentários idiotas que ele costuma fazer, né? E ameaçar. Então, você está avaliando, nós tivemos uma... Dentro de tanta confusão e desgraça, teve uma notícia que foi boa, que acendeu uma esperança no povo brasileiro. O Fachin, inesperadamente, na segunda-feira, há 14 dias atrás, tomou a decisão de anular os processos do Lula. E isso faz com que esses processos voltem para estaca zero e o Lula pode ser novamente candidato. Então, isso gerou uma expectativa muito grande no povo brasileiro e o povo olha o Bolsonaro fazendo as presepadas e vê o Lula fazer um discurso como aquele que ele fez na quarta-feira retrasada, um discurso fantástico, excepcional. Quem não assistiu, pode ir lá na nossa página que tem lá o discurso do Lula. E também, ele já fez iniciativas importantes. Ele intermediou a compra da vacina russa pelos governadores do Nordeste. Ele já alertou o Joe Biden para convocar o G20, os 20 países mais importantes do mundo para fazer um combate unificado à pandemia. Então, o Lula está mostrando que é um estadista, que é uma pessoa talhada para presidir o Brasil. Então, como é que você está sentindo aí na base, você que conversa com muita gente na periferia, como é que você está sentindo essa expectativa em relação às eleições de 2022? Não, uma grande esperança, até pelo jeito surpreendente que foi, mas o caos produz surpresas. Como a gente está nesse ambiente caótico, a gente não pode esperar muita racionalidade nem das instituições que deveriam ter alguma racionalidade. E foi muito importante essa decisão e reacendeu uma esperança no povo brasileiro, tanto que as pesquisas já estão dando o Lula na frente do Bolsonaro. E essa é a razão do desespero do Bolsonaro, né? Ele está cada vez mais desesperado, fica ameaçando com o estado de sítio, hoje pôs uns babacas marchando na frente da casa dele lá, a gente viu os vídeos, para tentar intimidar, criar um clima de medo, ficar processando quem chama ele de genocida, e aí aumentou mais gente chamando ele de genocida. Então, é muito tiro no pé que ele está dando. Eu acho que a gente tem que manter essa ofensiva, né? a ofensiva de ter uma esperança para o povo, que isso é importante, né? Ter um rumo, e o rumo é o Lula. Mas o problema é o seguinte, Zaratini, aí eu queria que você falasse, não dá para esperar 2022. Vai morrer muita gente com esse governo. E eu vi aí que teve um impacto a morte do Major Olímpio no Senado e a possibilidade até de ter a CPI da vacinação, da pandemia, CPI da pandemia. Como é que está isso no Congresso? Porque seria muito importante a gente abrir uma frente de deixar ainda mais esnucado o governo Bolsonaro e pôr a nu toda essa responsabilidade na tragédia que ele está tendo. Olha, o clima mudou muito, viu, Donato? Mudou muito, com dois fatos. O primeiro foi exatamente essa possibilidade do Lula ser candidato novamente. isso mudou, balançou o coreto lá, o tal do centrão que é sempre fica olhando para onde bate o vento, já começou a ver que o vento está mudando de direção. Isso de um lado. E de outro lado, a morte do Major Olímpio realmente impactou principalmente os senadores. É o terceiro senador que morre, mas o Major Olímpio era um camarada que era muito forte, atuava muito no Senado e ninguém achava que ele ia morrer porque ele, inclusive, ele é um cara muito forte, né? Ele era um cara um major, um cara treinado, um cara com físico muito bom, não era, tinha 56 anos, se eu não me engano. Então, foi uma tremenda de uma comoção no Senado. E isso está gerando o clima para ter a CPI. Outra coisa que desgastou muito o governo foi o fato dele não querer nomear nem aquela doutora Ludmilla, que foi indicada pelo Centrão, e nem um deputado do Rio de Janeiro, que é do PP, que é o deputado Luizinho. O Centrão fez duas indicações para o Ministério da Saúde e ele não aceitou nenhuma. Pegou esse outro camarada aí, que é lá da Paraíba, que não consegue nem ser nomeado porque ele é dono e administrador de uma clínica, então ele tem que deixar de ser administrador da clínica, pelo menos, para poder ser ministro, senão a lei não permite que ele acumule as duas coisas. Então, resultado, eu acho que tem uma perspectiva de ter a CPI, de investigar o que está acontecendo e abrir as condições concretas de se demonstrar cabalmente que o Bolsonaro pratica um crime de responsabilidade e o remédio para crime de responsabilidade é exatamente o impeachment. E é por isso continuar batalhando por essa questão da CPI, da COVID, da CPI, da pandemia, para a gente poder entender melhor o que aconteceu e demonstrar por A mais B que o Bolsonaro ele consegue, ele pratica o crime de responsabilidade. Então, está caminhando assim, eu acho que a coisa vai pegar no breu agora, certo? Vai pegar no breu e vai ser difícil para ele segurar essa crise social, econômica e política que vai se transformar numa crise política. Bom, nós estamos aqui canal da resistência, gente, estamos aqui com o Donato, nosso vereador daqui da capital de São Paulo, certo? E muita gente nos assistindo, a Jerusa de Sá, meus cumprimentos a todos, Lula tem postura de um verdadeiro presidente, olha aí a Jerusa falando, a Neide Cristina lá de Brasília, a Quitéria Rezende lá de Pernambuco, grande estadista, o presidente Lula, estamos felizes por sua volta política no Brasil, a Fátima Oliveira, ele tem que ir para a cadeia, não é o Lula não, é o Bolsonaro que ela está falando aqui. Então, tem muita gente aqui já protestando e reclamando aqui dessa postura do Bolsonaro, desse descaso com o Bolsonaro. Então, minha gente, eu, Donato, nós vamos agora partir aqui para um finalmente, nós estamos aqui com muita gente nos assistindo de todo o Brasil e você que acompanha aí, que faz parte da bancada do PT e que acompanha a luta do PT, você vê como aí essa eleição para 2022, você acha que vai ter alguma crise antes ou nós vamos chegar na eleição, como é que vamos chegar nessa eleição, tanto no Brasil como no Estado de São Paulo? O que você está enxergando aí? Olha, é difícil falar sobre 2022, a gente tem duas grandes linhas aí, que é o Bolsonaro tentando a reeleição e o Lula com o capital político que tem como uma esperança para o povo brasileiro. Mas tem muita coisa até lá e tem um meio de campo aí também que vai se mexer, o chamado centro, esse apelido da direita liberal que ele tenta se chamar de centro, que vão tentar se unificar e ter um candidato para tentar ser minimamente competitivo. Então, muita água vai rolar até lá, mas não dá nem para pensar em 2022 nessa crise, a gente podendo chegar em julho com 500 mil mortos, são as projeções, infelizmente. Isso, o Brasil hoje, 25% das mortes de Covid no mundo acontecem no Brasil hoje. O Brasil tem 2% da população mundial. Então, esses números falam por si só, do tamanho da nossa tragédia e do tamanho da responsabilidade do Bolsonaro nessa tragédia. Então, acho que muita coisa vai acontecer, a inflação está fora de controle, os empregos não vão voltar, a economia não está andando, o auxílio emergencial vai ficar muito aquém do que precisa. Então, acho que a gente tem que se preocupar em soluções para o povo brasileiro no curto prazo, né? Continuar brigando para ter o auxílio emergencial melhor, continuar brigando para ter a vacina, continuar brigando para melhorar a coordenação do combate à pandemia, que seja assumida pelos governadores, pelo Congresso, pelo STF, pelos prefeitos, sei lá por quem, porque o Bolsonaro joga a favor do vírus, eu estou convencido que eles têm, desde o início ele tinha a teoria da imunidade de rebanho, que se mostrou uma fraude, e ele trabalhou para isso, jogou para as pessoas morrerem rapidamente, que ele achava que morrendo rapidamente, contaminando rapidamente, você teria imunidade de rebanho, a economia ia voltar a funcionar. Só que ele não contava com a variante de Manaus, com a variante de Londres, com a variante da África do Sul, com a capacidade do vírus driblar essa teoria. Então, vai ser um período de muita luta, eu acho, em condições precárias ainda, mas acho que a gente tem agora, tem um rumo, tem um farol que é o Lula, isso mudou tudo, acho que mudou tudo, a gente ter essa condição de ter um rumo que isso vai unificar o povo brasileiro, é a minha impressão que eu tenho. É isso aí. Bom, gente, nós vamos caminhando para o final, agradecer aí a todos que participaram, podem ainda compartilhar, porque aí outras pessoas que não assistiram vão poder assistir em outro momento, curtir, compartilhar, e eu queria fazer uma propaganda, na quarta-feira, na quarta-feira, é dia, aliás, terça-feira, dia 23, é isso, não é, Donato, terça-feira, dia 23, nós vamos ter um seminário da Fundação Perseu Abramo do PT, que vai começar às 10 da manhã e vai até a parte da tarde, esse seminário vai discutir um programa de emergência para o Brasil, então o seminário vai ser conduzido lá pelo Aluísio Mercadante, vários economistas, e na parte da tarde, às 3 horas da tarde, o Lula vai participar da mesa de encerramento, então quem quiser saber, conhecer o que o PT está propondo agora para tirar o Brasil da crise, pode assistir na terça-feira o seminário ao vivo ou depois em outros horários, nós vamos transmitir aqui pela nossa rede aqui, pelo canal da Resistência, pelo Facebook e quem quiser também pode assistir pela Fundação Perseu Abrama, é só botar aí no seu Google e você localiza, tá? Então quero agradecer aí a atenção de todos, agradecer a participação do nosso companheiro vereador Donato, aqui da capital de São Paulo, e desejar a todos um ótimo fim de semana e que todo mundo fique em casa o máximo que puder, quem for trabalhar, tome cuidado, leve a máscara, mais de uma máscara, lave a mão, use o gel, não é isso Donato? Então, muito obrigado aí, boa noite Donato, dá o seu boa noite aí pro pessoal. Um grande abraço, obrigado Zaratini, foi um prazer estar aqui mais uma vez no canal da Resistência, discutindo aí as questões do Brasil e da cidade de São Paulo. Obrigado aí pra todos que nos acompanharam. Valeu gente, boa noite a todos, até mais. Tchau. 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 Tchau.